Deixa eu te perguntar, Thay, a primeira coisa é como tu me conheceu? Como eu te conheci? Bom, você é a coaching da minha sogra e ela me presentou com o processo de coaching porque como a gente convive há quatro anos juntas e como o processo fez e tá fazendo ainda, né? Porque ela ainda continua o processo, ela gostou tanto que ela continuou fazendo o processo contigo e isso faz muito bem pra ela, ela gostaria de presentear as pessoas mais próximas dela, né? Pra também se sentirem melhores, né? Pra fazer bem também pras pessoas que ela ama. E quando ela te deu esse presente, Thay, e a gente começou a nossa primeira sessão, né? Eu te perguntei o que mais tu queria resolver naquele momento da tua vida. O que era que tu queria resolver? A minha ansiedade. A tua ansiedade? Lembra que eu te perguntei lá logo no início, né? No final do processo eu vou te perguntar se tu conseguiu resolver o que mais te incomodava. E aí, Thay, tu acha que tu conseguiu resolver a questão da tua ansiedade com o processo de coaching? Sim. Diante de todos os exercícios, todas as orientações, né? Que me passou, eu consegui controlar com toda a minha certeza a minha ansiedade. E o que que tu descobriu que te causava ansiedade? As minhas crenças limitantes, até mesmo o meu jeito de ser, de querer controlar tudo, querer controlar o tempo, querer controlar as pessoas. De não saber o que vai acontecer, de não saber o que vai acontecer e ficar nervosa e até isso, consequentemente, me deixava estressada. Tudo isso que eu descobri que eu tinha essas crenças limitantes me levaram a perceber que era isso que me deixava ansiosa. E qual a crença que tu acha que mais te afetava? Dentro dessas crenças que tu descobriu, claro que a gente descobriu várias no processo, né? Mas, de todas que a gente descobriu, qual acha que realmente mais estava te afetando, Thay? Eu acredito que fosse a crença do abandono, tanto a crença do abandono, tanto a crença do abandono, quanto a crença de querer agradar as pessoas. O que me fazia, às vezes, ficar pensando nas coisas que eu ia fazer, que eu ia falar, para não desagradar a outra pessoa. E isso te ajudava a controlar as pessoas ao teu redor? O fato de tu não querer te sentir abandonada? Era o fato de tu querer controlar quem estava perto de ti? Sim. Tá, sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E o fato de tu querer controlar, né? Aí te tornar ansiosa. Qual o maior dano que estava causando na tua vida, nas tuas relações? A ansiedade e esse controle? É, quando eu comecei a fazer o coaching, eu estava à beira do término do meu relacionamento. Eu cheguei a terminar o meu relacionamento por causa disso, né? Por ser controladora e por ser ansiosa demais e a gente brigava todo o tempo. Eu terminei o meu relacionamento. Vocês brigavam por um tempo, né? Depois de um tempo brigávamos, aham. E depois de um tempo a gente... Na verdade, eu achava que nem tinha mais solução. Depois eu continuei o processo de coaching, continuei trabalhando todas as minhas crenças. Tivemos uma conversa, nós voltamos, né? E hoje a gente está super bem, a gente já não briga mais. Pelo menos não como era antes, sabe? Uma briga ou outra, às vezes acontece, né? Mas não todos os dias. Estão vivendo juntos, mas melhorou assim, 100%. Eu não brigo mais três vezes por dia, Thay. Não! Então, esse foi um ganho, o relacionamento, a restauração do relacionamento? Bastante. Então, uma única crença pode acabar com algumas áreas da tua vida. Tu chegou a essa conclusão que eu faço de ter esse sentimento de abandono. Estava causando um problema no teu relacionamento? Sim, no meu relacionamento. Em alguma outra área da tua vida também estava causando problemas ou foi só nessa área? Na minha área social também, eu quase não tinha amigos, porque na verdade eu tinha medo de fazer amizades e daí, como eu não sabia dizer não, porque eu queria agradar todo mundo, eu tinha medo que até às vezes as pessoas se aproveitassem de mim e acontecesse alguma situação que eu não gostasse ou elas não gostassem e me abandonasse. Então, era preferível não se relacionar com as pessoas. Sim, exatamente. Fazendo com que a vida não se tornasse sistêmica. A roda que não girasse. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dentro do processo de coaching, eu te passei meditações, rotinas, né? Numa vida extraordinária. O que que tu acha que essas rotinas que eu te orientei a fazer, como é que ficou a tua relação com a tua espiritualidade? Tu acha que essas rotinas contribuíram? Com certeza. 100% também. Antes de começar o processo de coaching, eu até estava afastada de Deus e da minha conexão espiritual. E a minha vida só estava andando para trás. Depois que eu comecei a fazer o processo de coaching, comecei a meditar, comecei a orar, comecei a visualizar, conversar realmente com Deus. A minha vida só caminhou para frente. Só caminhou para frente. Então, tu acredita que as rotinas que eu te orientei te ajudaram a te conectar com a tua espiritualidade? Com certeza. E qual foi o maior ganho que tu teve te conectando com a tua espiritualidade? Me conectando com a minha espiritualidade, eu melhorei todas as áreas da minha vida e eu consegui controlar realmente a ansiedade. Acho que a maior coisa que eu queria com esse processo de coaching era controlar a minha ansiedade e eu consegui. Tá. Tu fez uma listinha de ganhos, né? Que eu tinha te pedido. Tu sabe me dizer, ela, assim, quais foram os principais ganhos que tu teve? Então, como eu já comentei sobre o controle de ansiedade, foi a primeira coisa, assim, e era o que eu mais almejava, né, com esse processo. Consequentemente, melhorou o meu relacionamento, tanto amoroso, né, com o meu namorado, meu relacionamento com os meus pais. Eu sei que tu vai noivar, né? Sim. Ah, nossa, ele te falou, né? E a gente vai noivar, olha só. Olha só, pra quem brigava três vezes por semana e agora... É, pra quem achava que o relacionamento tava perdido e que não existia mais gente. Eu já fui até convidada pro casamento, tá? Já tô até programando a minha viagem aí pra Santa Catarina. É, já marco no calendário, já. Sim, não, ele já nos falou. Então, meu relacionamento no trabalho também melhorou bastante, porque eu deixei de ser uma pessoa orgulhosa, né? Eu aprendi a lidar muito com orgulho, aprendi a lidar com o controle, né? Que iria controlar muito tudo que acontecia. Também aprendi a perdoar, né? Tanto como descobri que eu tinha crenças limitantes. Eu nem imaginava que coisas que aconteceram comigo lá na infância poderiam estar me afetando agora. E aprendi como eliminar essas crenças, então, melhorei o meu relacionamento, né? Em todas as áreas da minha vida. E também aprendi sobre o poder de subconsciente. Até contei pra Andresa na semana passada o que tinha acontecido, né? Que eu queria muito uma coisa e fiquei visualizando e fiquei pensando. Disse pra todas as pessoas, ah, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E colocava muita fé que iria acontecer e acabou acontecendo, né? Tu decretou, tu fez um decreto, né? Exato, o subconsciente tem muita força, então eu tenho usado ele muito na minha vida. Aprendi a meditar, né? Vi como isso faz muito bem pra mim. Estar consciente, não deixar que o meu ego me influencie, sim, na minha consciência. E aprendi, então, também a me conectar mais com Deus e com isso a cada dia mais tentar ser melhor do que eu já fui. Me tornar, no caso, a minha melhor versão. É uma frase bem clichê, mas é que é a verdade. E é verdade, é deixar vir de dentro o que tu tem de melhor. É a questão aquela que a gente sempre conversou, né, Thay? O ego impede que nós entramos em conexão com a nossa essência, que é um ser espiritual, de luz, que não tem esse monte de crença. E quando essa melhor versão, essa frase que tu falou, vem, nada mais é do que o teu ser de luz brilhando. Sem esse monte de crença, de limitação, que a gente vem sendo condicionado durante a vida. Se tu reconhece as crenças, tu muda. Porque tu só muda aquilo que tu entende, aquilo que tu não tem consciência, como é que tu vai mudar? Como é que tu vai mudar, exatamente? Então, caso, se tu não tivesse consciência, que tu tinha um medo de ser abandonada, como é que tu ia parar de controlar? Sim. Uma única crença, um único sentimento, na verdade nem era crença, um sentimento, resolveu todo o resto da tua vida. Tu recomendaria pra alguém fazer um processo de post-time? Sim, recomendaria, com certeza. Assim como amar a pessoa que fez bem pra ela e ela queria, né, presentear se estava à volta dela, pra fazer bem também pra outras pessoas, é o que eu acho. A gente já recomendaria, porque se fez bem pra mim, com certeza vai fazer bem pra outras pessoas também. Ela deu um presentão pra família, né, porque ela deu um presente ano de todo mundo e... E todas as pessoas que estão fazendo, né, que estão terminando, também tiveram um bom resultado. Isso aí é família toda, né? A gente quer o bem... Exatamente. Nossa, a gente quer o bem das outras pessoas que estão perto. O que mais, Thay, que tu tem pra me falar? Alguma coisa, assim, que eu não tenho a te perguntar. Na verdade, eu queria só te agradecer, porque antes de começar o processo de coaching, eu era uma pessoa totalmente diferente e eu tinha realmente me abandonado, né? Tanto que quando a gente fez a roda da vida, todas as minhas áreas estavam com lata baixa e eu nunca tinha prato pra pensar nisso, sabe? Eu me abandonei, não era mais a mesma pessoa que eu gostaria de ser, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que contagia todos, né? Quando chega, né? E com o processo de coaching, né? Com as tuas orientações, eu realmente consegui mudar de vida. Se eu fizesse a minha roda da vida hoje, com certeza todas as notas, né? Estariam super altas, porque eu realmente estou super bem. E queria te agradecer, né? Por sempre estar aí, me dando todo o apoio e conversando comigo, me ajudando a superar toda a sociedade, me ajudando a eliminar todas as suas crenças e fazendo me tornar uma pessoa melhor. Ah, tá aí, muito legal. Eu que te agradeço a confiança, obrigado pelo carinho, né? E já sabe, sempre que precisar, é só chamar que... E agora tu é aluna da terapia da riqueza, mais uma forma de estar em contato, estudando, vai estudando lá no grupo, tem dúvida, bota as dúvidas lá no grupo, me chama no WhatsApp, só evoluir, né? Só crescimento. A mais com essa idade que tu tem, né, Thay? Se todo mundo tivesse essa consciência de fazer um processo desse de autoconhecimento aos 23 anos, nós teremos um mundo muito melhor. Com certeza. É maravilhoso, né? Tu tá de parabéns, a Mara tá de parabéns, né? Obrigada. E dessa lucidez de poder, assim, não, vou ajudar as pessoas que estão perto de mim, né? Isso é muito legal. Então tá, muito obrigada.